Música 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 e eu dou meu coração a Jesus, desde 17 anos. Então, eu sempre vi Deus agir na minha vida, seja em estudos, seja em trabalho, seja em família. Foi uma excepção de benédições que foram succeder. E aí, em 2008, foi um evento realmente excepcional. Eu realmente vivi o que se chama o Baptismo do Feu. Eu já estava batido no Espírito Santo, mas para mim, era apenas o parlamento. E aí, de repente, eu descobri que o Espírito Santo não era apenas uma puissance, não era apenas uma colomba, não era apenas um parlamento, mas era, em primeiro, uma pessoa. E aí, isso mudou um pouco a minha tradição religiosa, onde nos ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trinidade, etc. E então, eu aprendi a dialogar com o Espírito Santo, coisa que estava totalmente conhecida. E eu me percebi que o Espírito Santo respondeu, e então, para mim, foi realmente um começo na minha vida espiritual. E aí, eu fui experimentando, então, em 2008, o 27 juízo de 2008, o Baptismo do Feu. Meu filho, Nicolas, m'a imposado as mãos. E aí, eu fui emergente, eu posso dizer, por o Feu do Espírito Santo, durante uma semana. E eu criei que eu mori, até que era difícil. E até que, cinco dias depois, eu disse, que o Espírito Santo, é bom, eu sei o que é, mas eu a l'impression de morir, até que era forte. E aí, de suite, eu senti a fraqueza do corpo. E aí, eu realmente senti a presença de Deus. E aí, também, você senti a fome, para mim, e mesmo que eu senti o fogo, que vem muito bem. E para mim, foi um novo. E aí, eu pensei, mas que eu vou limite fazer sobre isso que eu tenho na mãos? E aí, isso me deu a vontade de Deus, que me engano, para para as mãos. Porque o que as you fizer com as mãos? Eu te goweisei, Jesus passou seu tempo a béder. Então, eu começo a promover para as mal. eu realmente esse coração. E não era o que eu fazia antes, não era o contrário mesmo. E aí, eu vi muitas erradas no começo. E eu me disse, mas como isso se faz? Você me deu alguma coisa? E aí, eu tive de re-apprendre, ou plutôt des-apprendre, muitas doctrinhas, maneiras de pensar, que queria fazer pensar, que a guiação se reserva para algumas pessoas, que precisamos de dons particulares. Então, eu não digo que não tem de dons, mas... E um dia, eu realmente compreendi, que os meus miracles acompanharão aqueles que irão crer. É a-t-à-dire, aquele que deu seu coração a Jesus, ele é capaz, imediato depois, de guiar os malados, em todas as circunstâncias. E então, eu comecei a me formar na guiação também, a aprender a guiar, a aprender a... a prier de maneira mais eficaz. Então, é certo, não há de formulas, não existem as formulas, mas a percebido que as prieras mais rápidas, mais curtas, marcham melhor. Então, eu me disse, eu quero ir para esse sentido. E aí, de repente, algumas pessoas me perguntam a prier. E aí, um dia, tem quando eu canta de amor. Só que eu fiz um trocar. Mas eu tinha um footho... e ouvindo as eu fariações, aos e ouvindo os chants de chants. Eu me liguei, são três momentos privilégiados. E eu vi um homem de dor, com duas bêquillas. E aí, eu me disse, mas eu fiz o quê? E aí, eu me dei lançamento. Eu disse, bom pô, e era um Josuí, Assane, e eu disse, Assane, o que você está acontecendo? E ele me mostrou seus genoux, ele me disse, eu estou muito mal à meus genoux. Eu disse, eu posso pedir para você? Ele disse, sim, sim, não problema. Eu disse, eu priei o nome de Jesus, não problema, vai-se. E eu fiz minhas minhas em meus genoux, e eu disse, os genoux, você me remeteu em place, o nome de Jesus. Eu disse, eu disse, eu passei, eu passei, e de suite, ele foi imediato guéri. E ele me disse, mas minha mulher é malade também. Eu disse, eu posso ir lá em casa, eu vou lá em casa, eu vou lá em casa. E ele disse, eu lembro, ele posava, fez camana numa casa. E eu estão montando, ela vira lá, olha o simples. E ele tinha o feminha, com fela pétitzh pouco, com di手. Ele lhe estáima acreditando e Status把 ela fez. Ela do35 Brasil, 알고 Eu me superou, mas eu sei que sei fácil. Facile, não é uma complicação, não é马 que seja agradável, não é como eu, quando fizemos appeal para o tipo de pedaño. E é um pouco lá onde eu sou hoje, eu gosto de ir para as ruas, mesmo todo só, eu priei para as pessoas nas ruas, e eu me perço, eu sou surprez, de ver como Deus agiu imediato. E você também tem pessoas? Sim, desde alguns tempos, eu gosto de fazer parte da igreja de Marguerite, eu gosto de pessoas que nunca vêm de guérison de vida. A Vignon, eu faço parte da igreja de guérison e ensinam justamente as básicas da igreja para as prias mais eficaz, etc. E então, os gente que estão realmente a cœur de prier, eu vou para as ruas, eu leur digo como eu faço? Eles me perguntam todos como isso se passa, tudo isso. Eu digo, é fácil, eles nos deixam guider e isso funciona. E os fritos são lá. Como eu disse, eu não acredito, eu não acredito ao Pernoel, mas eu realmente acredito. E eu vejo que o Saint-Esprit está à l'oeuvre. Eu quero realmente liberar essa pensada que é fácil e acessível a todo mundo. como eu disse, como eu disse, eu não acredito, Vou começar a partir o meu deus. Não, mas eu sei mesmo. Não é problema? Ok. Não, ok. Agora você vai ouvir tudo. Faça algo que você fez antes. Então, comecei. Comecei, em relação a você. Você sabe? Você sabe? Você sabe? Você sabe por quê? Porque Deus nos ajudou. Você sabe por quê? Porque Ele nos ama. É Jesus que nos ama. Sois benos. Você tem que ter medo? Você tem que ter medo? Você tem que ter medo? Você tem que ter medo, você tem que ter medo. Você tem que ter medo. Você tem que ter medo? Descente. 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 Olha a tamanho. Descente. Tudo bem? Estão gostar? Sim, eu tenho fome. Ok, deixe-me deba. É Jesus que guia, não é eu. Eu não sou o guérisseiro. Você pode colocar uma mão no dedo? Ok, eu mando a seu dedo de funcionar normalmente. E eu mando a toda a vontade de quitter seu dedo no nome de Jesus. E tenta de fugir. Comecei. Fazer algo que você não pode fazer antes. Você pode fazer agora ou não fazer agora? Fazer algo que você pode fazer agora ou não fazer agora? Fazer algo que assim. Fazer algo que faz 4 meses. Fazer algo que faz 4 meses. Fazer algo que faz 4 meses. Ok, eu estou dando todo o desfomcionamento de cessar agora. Que não caça. Que os nascistas virem. Tudo conforme ao nome de Jesus. Como é? É Jesus que guia. Não, não é o guérisseiro. É Jesus. E você sabe por que sempre é porque você está. Porque ele vai fazer do queijo. Sois benitos. Obrigado. Obrigado. O que tem? Está mal? Está mal? Está mal Jesus. E quem é Jesus? Acho assim. Então, é o nome dele. É o que vai te guiar. Ok? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá ao seu vaso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu pensava que os dons de Espírito, a profetia, era o dia do dia no dia no dia no dia. E aí, eu me percebo que era fácil. Eu me disse, Saint-Esprit, me perguntava, me perguntava, me perguntava. E eu queria realmente o don de palavra de conhecimento. Eu disse, Saint-Esprit, me perguntava. E aí eu me lancava. E aí, eu me percebo que, na rua, nós estamos indo a Nimes há dois dias, e aí havia três pessoas, três jovens musulmanes, e aí havia uma musulmane que estava voilada. E eu, eu não sei, eu um pressentimento e eu uma intuição espiritual, eu chamava de uma intuição espiritual. E eu lhe dei voilada algumas partes de sua vida. E seu amigo me disse, mas como você sabe isso, o que está acontecendo? E, em fato, é o Saint-Esprit que nos ajuda. Em fato, Jesus nos disse, allez evangelizar, chassem os démons, guérissem os malados. Mas eles nos dão também nos dão. Então, nós temos a l'anxion de guérison, nós temos o don prophético, nós temos as palavras de sagesse, nós temos o don de foi. E é verdade, nós temos todos esses outils que nos ajudam, que nos acompanham, para exercer o ministério que Deus nos dão. E é fascinante. E eu, eu amo muito, porque, em fato, há pessoas que eu tenho o prazer de me formar, que me chamam e me dizem, eles têm mais resultados mais que eu. Então, isso me bouge, eu digo, merci, Senhor. Em fato, o Evangelho é uma boa nova. Então, tudo o que vem do mal vem de Satan, e tudo o que é bom vem de Deus. Então, automaticamente, se é bom, vem de Deus. Então, ele quer o melhor para nós. E eu amo compartilhar essa ideia. E que nós estamos lá, vamos fazer avançar o reino de Deus, com tudo o que acompanha, as bênçãos, que seja no domânio matéria, no domânio espiritual, no domânio físico, no domânio sentimental, no domânio familial, tudo isso. E as bênçãos que são para nós. E é só de perguntar. E eu amo ajudar as pessoas que têm dificuldade, que não entendam a voz de Deus, que Deus não responde. E eu digo, vamos perguntar diretamente. E é ele que vai te dizer. É Jesus que guere, não é eu. Ok, eu mando. Eu mando a esse dos de funcionar normalmente. E eu interrobo toda a dor da dor, e da dor da dor da dor, e da dor 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 da dor. Então, você deve te dizer prova, por quanto a nós. Eu acho que sim. É uma das verdadeiras. É verdadeiro? É verdadeiro? É verdadeiro? É bem, é super mal. É verdadeiro? É Jesus que gu Site guere. Et você sabe por que Ele nos guere? Porque Ele nos gostou? É porque Ele nos gosta. Ele nos gosta. Ele nos gosta. Simplesmente. Ele não me demanda nada. É totalmente gratuito. E a única coisa que Ele gostaria, é que você quer falar para ele. Você quer falar para Jesus. Ele está agora. Estas vezes agora agora. Agora, você vai? Você vai? Você vai? Ferme os olhos. Se você não está entendendo, você vai me dar. Ok. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Porque você me guia de meu mal de dor. Eu te agradeço porque é um acto de amor em mim. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. A verdadeássir e게 me entrere. E de pensar em falsede際. E de pensar em pais boom. E tudo o mal que eu tenho. silhouette de nos dolor дос 다니antes. Mas isso acabou da situação. Jesus, vem me salvá-la. Vem me ver de dar marvel. Jesus. Jент investir so muito. Est-ce que Tua é subsidy? É do movimento? Eu te agradeço. Quê o que você responde? Est-ce que você quer dizer? a primeira palavra, e você disse, e você disse, então, você diz, então, você diz, que você me dá? Jesus, você me dá? A mão? É maravilhoso! É Jesus que me dá para. É maravilhoso! Você tem uma vida aqui? Você liseu, liseu os evangelhos. O que estamos fazendo agora, é que é o que está no evangelho. Liseu, passe seu tempo a guia, a salvado, sois bem. Você liseu. Você liseu. Você liseu. Você liseu. Você liseu. Uma vez, eu acho que foi ano passado, ou no ano passado, eu não me lembro, eu tinha um jovem, justamente, em Avignon, que estava com uma cana, e tudo, e eu priei para ele, e aí, um momento, ele estava com seu colega, e aí, tem um mundo, e aí, e aí, eu disse, você vai falar a Jesus, você vai dizer o que você quer dizer. E ele me disse, eu perdoa, ai fandelosposos, e ele me diz, e eu disse Jésus, eu disse para ele, eu disse, quer dizer, agora eu não الذia, agora eu symbole, eu disse, tem um Joe, que me tombe, e ele me disse isso à mim, mas você sabe que eu tenho março, eu disse que não é preciso dizer isso, é a Jesus. E aí, ao longo do momento, eu disse, mas você vai pedir a Jesus que ele te fala. Ele estava lá, ele estava tornando, e ele閉ia os olhos, e eu disse, eu lhe fiz repetir, Jesus, ele responde, fale-me, s'il te plaça, fale-me. E de repente, ele abre os olhos, e ele diz a seu colega, ele me disse, tiens bom, tiens bom, tiens bom. E, em fato, é a palavra que ele estava. Não é talvez não eu o que eu estava, mas ele, ele estava louversado, porque para a primeira vez de sua vida, em pleine rua, ele estava falando, e ele estava falando. E, em discute, eu falei, eu disse, que é bom, que é fácil, de conectar as pessoas a Deus, há tanta miséria, tanta dificuldade. E isso me é arrivé várias vezes na rua, de dizer, adresse-se-se a Jesus, não é meu trabalho, é Jesus que nos pediu, então, Ele está sempre à nossa disposição. Você está tuto? Você está tuto? Eu acho que... Eu acho que você está tuto. No, não é o périsseiro. Você está fazendo mal? Sim. Eu vou fazer mal. Ok. 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 Eu perdoço a todos ele. Você vai enviar esse pessoal. Você vai enviar a mania de Aqui. Quando você se vê, você está no tempo. Só que você está batendo, você vai avessando. Então você está no tempo. Então, você vai ouvir a mania de aqui. Então, você vai ouvir? Querido, eu sinto. Eu me sinto. Você senti o coro. É verdade? e minha respiração é um pouco melhor porque é isso que me embateu é bom isso? você sabe quem está a guia e quem está a tocado? porque Jesus quer o melhor para você o melhor para a vida você pode te banir? como você se chama? ok, Jesus te demande de banir de banir todo o seu nome do seu nome do seu nome que você possa encontrar um trabalho fácilmente eu acho que isso é preocupante é isso para ele o melhor trabalho que ele deseja que ele possa se reconciliar com você obrigado 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 da gentilidade obrigado 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 eu olha eu 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 é eu tenho eu 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 todos recebem diferentes charismes, e a um corpo, a Igreja é um corpo de Cristo, então tudo isso a aportar no profético, na guiação, no surnaturel, em plein de coisas, na evangelização, e realmente o que eu recebo é de amener as amas à Cristo pelo biais da guiação, de dizer, olha, dernièremente, se eu posso, um último témoignagem, eu fui à Saint-Pli, não é daqui, e eu vi um couple e uma dame que boitava com uma cana, eu disse ao monsieur, qu'est-ce qu'il a votre épouse? Ele me disse, ele s'est folu da chevil e tudo, eu disse, você é croyante? Ele disse, não, eu não, eu não, eu disse, eu posso priei por você? eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, no nome de Jesus, chevix, tu te remets muito bem, eu acho, use uma dica, tudo isso, e a chance de ir ao mesmo tempo, e a le manage, e a descabrões, eu disse, você enquanto você não acredita, eu disse, Jesus você guiaiu, porque? porque Ele você ama, não há outro lado, é gratuito, totalmente gratuito, tudo simplesmente, e eles são partidos, e eu sei que o Senhor vai se ocupar, e eu sei que talvez eu vou os revoi, ou talvez alguém vai se ocupar da sua vida, e que vão dar o seu coração a Jesus, mas isso é realmente o que eu recebo, interpelar as pessoas, pela natureza de Deus, na rua, diretamente, porque? Porque nós estamos em fora do nosso trabalho, e não temos proteção, não é como uma igreja ou um rassemblement, e eu amo isso, porque lá, nós nos sentimos realmente a Deus, nós nos sentimos realmente, completamente diminuí, e é na nossa faiblesse que vem a força de Deus, quando se sentimos faíveis, e des vezes eu me digo, mas o que eu faço? Eu não posso nem fazer, e lá, a puissance de Deus arrive, e eu quero realmente encorager, se você realmente, se você gosta de isso, é a sua portão, é fácil, faça-se, tente-se, ose-se-se, e ose-se, e o Senhor, para aqueles que assistam essa video, o Senhor está em frente a você falar, o Santo Espírito, e você vai ser colocado em relacionamento com com pessoas que você vai encontrar, e que vão dizer, bomchau, enfim, como você vai perguntar, bom dia, bom dia? Ah, bem, eu tenho mal à minha espalha. E lida, de jeito, tudo, tudo, você faz mal? Eu posso ir para você. Estar você pode? Bem, é fácil, você pode? Eu posso dizer, ok. Você vai fazer a voz nela, você e você vai fazer o autorização, mas claro. Ok, e assim, e aí você vai para a minha espalha. E, depois, você vai sair em volta ao nome de Jesus. E, de fim, você vai fazer sua espalha e você vai ver que ele funciona. Isso funciona, porque é a vontade de Deus. E eu realmente o buto, o que eu recebo no coração, que todos os chrétiens deveriam fazer em prática o que é escrito. Allez, voici os miracles que acompanharão os que irão crer. Então, se você acredita em Deus, mesmo se você tem um ano, um mês ou um dia de conversion, vá-se-se. E mais você vai dar, mais você vai receber. Porque o principal benefício é você. E você recebeu tanto que você dá, e é um cerco, é um cerco vertueiro. E você tem uma joia, porque você faz realmente a vontade de Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. Se você está me cuidando, vai ficar muito bem. Não, 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 não. 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 O nome de Jésus. O nome de Jésus. C'est bem-sûr. Eu posso te abencar? Ok. 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 Le Jésus fait regularly de venir Stéphane. Et que le Jésus soit en séparant ses péxions. Inspirées par des difficultés pour presentes à la maillorme Episcopaline. Comme sucking societies de soleil Selfie. En pivotal moment je signifie en pilote, c'est du flash de colost à Célima. En ajoute, la maillorme église par derrière peut-être dans les réseaux. Eu não tenho nada a mim, mas como eu sou, você me libera, você me libera. Grâce infinita de nosso Deus, que um dia me salvou, eu iria de dia em dia, quando você me encontrou. E agora eu vejo, eu vejo amor, a graça em seus olhos, dando sua vida para mim, me levando de amor à vida. Amém. Amém.